Eu e a Tati, a gente é quase para o estúdio. É, de comida. Ai, queria que eu não tivesse aqui. Ah é, você está filmando? Eu achei que eu estivesse. Não, agora você faz assim. Você está filmando. Bom, esse bolo é uma nova invenção. Não sei se vai dar certo. Abaixo os bolos de chocolate. Agora esse foi o creme de limão com o bolo de baunilha. Mas com o recheio de limão também. Vamos ver se vai dar certo. Esse bolo, como todas as vezes que eu faço o meu bolo eu dedico para alguém. Esse bolo eu vou dedicar sabe para quem, Tati Ziga? Para quem? Para o Maurício. Para o Maurício, porque ele falou que eu sou o The Cake Man. Ah, que bruxo. Então aí, Maurício, para você esse bolo. Mais um bolo para você aí, da próxima vez que você aparecer. Está aí, para você. Bolo de limão. Marina, o outro foi o teu. Esse daqui não é seu dessa vez. Da Marina foi qual? Da Marina foi o que a gente dedicou. Ah, é verdade. Nossa, o bolo está muito bom. O bolo está muito bom. O bolo está muito bom. Vamos lá. Luzinha. Eu deixei o bolo na geladeira. Porque é o seguinte. O bolo foi para a geladeira para ficar mais... Para o frescor, né? Que, Tati Ziga, o verão pede, o calor pede um pouco de mais de frescor. Então, o nosso bolo de limão foi para a geladeira com recheio de limão e cobertura de limão. Para ele ficar mais gostoso para vocês, telespectadores. Agora é com você, Verena. Vamos para o merchan, porque a Verena vai falar da iogurteira top term. Agora é com você, Verena, nosso merchan. A iogurteira top tem vários utensílios que fazem com que ela fique muito bom o iogurte. Então, é só você colocar aqui, tira a tampinha e põe. E você liga na tomada. E é isso, né? Vamos, né? E é isso? Agora para você, essa deliciosa iogurteira top term. Ela vem com um contador de tempo para o seu orgulho de não passar do tempo. Minha dona de casa, minhas amiguinhas. E a orgulteira top term. Ela pode ser medida por sete parcelas de R$ 77,00, tá? Diretamente para você. E aqueles que ligarem, os dez primeiros que ligarem, eles vão levar para casa. Além dessa iogurteira top term, eles vão levar esse kit. Esse kit, esse kit, peraí, esse kit, café da manhã. Calma que não podemos fazer a propaganda do café. Esse kit para o café da manhã, ok? Um kit café que você toma o seu iogurtezinho bem bonitinho para depois voltarmos para essa... O seu palágua está servendo. Café da manhã, tá ok? Então, nossos comerciais entram agora, mas eu volto.